Olá, eu sou a Grazi Tete, você está no Tuque Ensina. Seja bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos confeccionar esse lindo porta-chaves. É um esconde-chaves de couro. Ó, que coisa mais linda! Você pode colocar aqui as suas chaves, fecha, guarda no bolso. E esse fecho fácil, ó, é só empurrar, abrir e encaixar na calça. Gente, isso é fantástico! Dá pra você vender bastante, novidade e vai agregar bastante aí no seu ateliê. Mas Tuque, eu não trabalho com sintético nem com couro. Então, nós também vamos aprender esse mesmo esconde-chaves em tecido. Vocês vão aprender das duas formas e os moldes estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá? Então, vamos começar pelo esconde-chave de couro. Você pode utilizar qualquer sintético de sua preferência, couro. E o de tecido eu vou ensinar mais à frente. Agora a gente vai fazer um de couro, tá? Pra gente conseguir fazer esse esconde-chave, nós vamos precisar de um chaveiro fecha fácil. Ele é aquele chaveiro que você fecha na pressão e abre pressionando também, pra prender na calça, na bolsa. Ele é unissex. Serve pra homem e pra mulher. Nós vamos precisar de duas carrapetas, pra poder fazer a parte do fecho. Vamos precisar também de dois pares de rebite de duas cabeças, onde de um lado fica esse acabamento e do outro do mesmo jeito. E um par de rebite simples. A ferragem porta-chaves. Pra que a gente possa fazer essa parte, ó. Esses dois rebites de duas cabeças. O fecho fácil. As garrapetas. E esse daqui é o que a gente vai usar o rebite simples. Essa parte do couro a gente vai cortar uma vez de 18,5 por 12. Uma vez de 5,5 por 1,5. E uma vez de 5 por 3. Vamos precisar também de cola de contato, pra que a gente possa fazer essa peça. E um alicate que você possa perfurar. Pode ser aquele furador, vazador, pode ser o do balancinho. Como você preferir. Mas você tem que ter alguma coisa que possa fazer os furinhos. Esses furinhos aqui, ó. Da peça, tá? Cortados todas as partes, nós vamos arredondar essa parte do corpinho. Eu utilizei aqui a minha régua do meu parceiro Carrossel da Arte. Mas se você não tiver a régua em casa, é só você utilizar aqui um cone de linha. Aplicando aqui, ó. Faz, passa o lápis e recorta, tá? Nesse retângulo de 18,5 por 12. É só arredondar as pontinhas. Primeira parte que a gente vai fazer, é essa parte dos furinhos. Ó. Eu vou encontrar o meio da peça. E marcar aqui. Vou encontrar também o meio dessa parte. E marcar aqui. Vou posicionar meio com meio. E vou colocar aqui o meu chaveirinho, ó. A minha ferragem porta-chaveiro. E vou fazer a marcação das duas bolinhas. Vou perfurar os dois. Esse daqui do meio, eu faço ele centralizado e um pouquinho mais em cima. Porque ele vai ficar escondido. Vejam, meninas, ó. Ele vai ficar totalmente escondido. Feito isso, já estamos com todas as partezinhas duradas. Dessa parte daqui. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de cola de contato. Aqui. Nesse retângulo. E vamos delimitar ele, ó. Pra que a gente possa passar também a cola de contato aqui. Nessa parte. Depois que ela secou, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos encontrar aqui o meio, ó. Vou posicionar aqui. Certo? Venho com essa parte aqui também. Vou ver todos os furinhos. Encaixo aqui tudo no seu devido lugar. Agora, eu vou pegar aqui o rebite. Aquele rebite simples. E vou fazer o seguinte. Ó. Essa parte vai ficar pra cá. E essa parte da cabecinha vai ficar pra cá. Se você quiser usar o duplo, pode também. Tá bom? Agora, a gente vai no balancinho e vai apertar. A gente vai colocar aqui o nosso chaveirinho. Esse porta-chaves. Utilizando o rebite duplo. Passar pelos buraquinhos que a gente fez. E vamos também, lá no balancinho, aplicar aqui. Nesse espaço aqui, a gente vai colocar o nosso fecho fácil. Ele vai ficar aqui assim. E aqui nesses buraquinhos, nós vamos colocar a carrabeira. Como foi que eu fiz esses buraquinhos, ó? Eu vou marcar dois centímetros de fora pra dentro e um centímetro de cima pra baixo. Nos dois. Marquei. Vou fazer um furinho. Depois, eu vou abraçar aqui. Depois que eu abracei. Nesse espaço, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Marcado. Eu venho com o agulhão e abro a casinha. Certo? Depois que eu abri a casinha, eu vou pegar a carrapeira. Ela é de rosca. E vou colocar essa parte que tem da rosca de dentro pra fora. E a parte da capinha vai ficar aqui em cima. Do mesmo jeito, eu vou fazer com essa. Coloquei as carrapetas. Agora, a gente vai fechar. Lembrando de deixar o buraquinho apertado. E entregar para a pessoa amada. Ou presentear, entregar pro cliente. E esse lindo porta-chave, esses contos de chaves masculino, também pode ser usado pra mulheres. Tenho certeza que qualquer um que ganhar vai gostar bastante. Vamos pro próximo? Pra fazer a mesma carteirinha que a gente fez de couro em tecido, nós vamos precisar, com o mesmo molde, cortar uma vez o tecido principal, uma vez a manta R2, uma vez o forrinho. Vamos precisar de uma faixinha que ela fica com quatro centímetros por seis. Vamos dobrar duas vezes e fazer como se fosse um viés, tá? Pra gente poder fazer a parte do chaveiro. E é, vamos quiltar, estabilizei no ferro, fiz o quilting e depois coloquei o molde e refilei. Encontrei o meio. Isso tudo no tecido principal, tá? Vou pegar aqui a minha faixinha, que já tá pré-espontada, meio com meio, e passar uma costurinha aqui. Depois que eu prendo ela, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o forro, ó, direito com direito. No lado da manta, nós vamos passar essa costurinha. Passada a costurinha, a gente vai deixar um espaço aqui pra poder desvirar. Agora, eu vou refilar, desvirar. Desvirada a pecinha, a gente vai ao ferro pra poder estabilizar essa parte. Como a manta é resinada dos dois lados, ela vai se unir também ao forro. Nesse momento, eu já aproveito e coloco pra dentro essa parte pra posicionar, direcionar, tá? É aqui que a gente vai fechar. Ó, coloquei pra dentro. Com o ferro, eu posicionei ele de forma que ele ficasse assim. Agora, a gente vai passar um pês-pontinho aqui. Passei um pês-ponto bem na pontinha, olha só. Só pra gente fixar aqui e firmar a costura. Nessa parte aqui de cima, a gente vai posicionar aqui, ó, a nossa ferragem, que a gente vai precisar. Vamos colocar, vamos fazer dois furinhos aqui. A gente vai vir com o rebite. O mesmo rebite que a gente usou pra de couro, a gente vai usar aqui pra essa de tecido. Do lado de fora, ele vai ficar com esse acabamento. E do lado de dentro, ele vai ficar assim, ó. Também com esse acabamento, tá? Depois, a gente vai ao balancinho e prende tudinho. Depois que a gente colocou essa ferragem, a gente vai abraçar a peça, ó. E vamos dar uma distância de um centímetro da borda pra dois da lateral. E aí, a gente marca e fura. Fura tanto esse quanto o de baixo, certo? A gente faz a marcação e fura. Depois que a gente furou, a gente vai vir pegar aqui, ó, o nosso botão imã. Eu tô usando o botão imã de rebite. E vamos posicionar. Nessa parte de cá, ó, a parte de baixo, eu vou colocar a fêmea. E na parte de cima, eu vou colocar o macho. Pronto. Agora, é só ir ao balancinho, pressionar todas essas partes e colocar aqui o nosso fecho fácil. Nessa linguetinha. Ó. E vai estar prontinha o nosso porta-chave, esconde-chave masculino. Ele fica lindo, prático, bem leve. E pode ter certeza que vai vender bastante. É uma ótima opção e bem baratinha. Esses botões podem ser substituídos por qualquer outro. E aí, gostaram de fazer essa aulinha comigo? Se vocês fizeram, esses esconde-chaves. Então, vocês vão amar confeccionar essa carteirinha. Também porta-chave. Só que você pode colocar documentos. E essa é feminina. Olha que amor. Pode fazer também em tecido. Tá aqui no e-card. É só clicar e entrar na aula pra poder assistir. Vamos lá? Tchau. Tchau.